Nesta terra fértil, há paixões contidas. Vou casar Jerônimo. Ela é a melhor mulher do mundo. O ódio cria raízes. Não sabem como eu tenho vergonha de você. Crescem os desejos proibidos. Não quero que seja você a mulher que eu terei que odiar por ter traído. E a vingança transforma o amor em pecado. Eu te amo. Quando me apaixono, vem aí. Só em TLN, todas as suas emoções.